Música Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quero desejar as boas-vindas a todos vocês Romeiros, Romeiros de Nossa Senhora Que estão presentes aqui no Santuário Que vieram para rezar E participar desta Eucaristia E também a você Que reza lá da sua casa Pelo aplicativo Aparecida ao Vivo Pelo A12.com Que reza na sua casa No seu trabalho Onde você esteja Mas está ligadinho conosco nesta celebração Também queremos rezar pelo aniversário De Padre Antônio Carlos de Oliveira Souza Missionário Redentorista Pela saúde de Leonardo Kang E pela família de Tomás Choi E a Romaria Lá aqui do Estado de São Paulo Romaria de Santo André Bem-vindos Bem-vindos todos os Romeiros De Nossa Senhora Também 40 anos de vida matrimonial De César e Márcia Também que Deus Nossa Senhora Interceda a Deus por vocês Uma vida longa A dois A palavra nos garante Que Deus está interessado Em destruir a insistência do velho mundo E permanecer em nós O egoísmo A frieza A indiferença Ele nos oferece O mundo novo De vida plena E felicidade verdadeira O Evangelho A palavra viva de Cristo Vem nos pedir Por isso A renúncia Do desamor desestruturado No egoísmo Para a aceitação do projeto Que faz nascer um povo novo Que é o seu reino Com esses pensamentos Vamos ficar de pé Cantar bem bonito Nosso canto de entrada Para receber a procissão Com o celebrante E os ministros Leitores desta Eucaristia Cantemos Número 1 Do nosso folheto Convertei-vos e credem no Evangelho Eis o tempo favorável Convertei-vos e credem no Evangelho Eis o tempo favorável Eis o tempo favorável Tirarei de vós um coração de pedra E porei em vós um coração de carne Convertei-vos e credem no Evangelho Eis o tempo favorável Convertei-vos e credem no Evangelho Eis o tempo favorável Dar-vos-ei o meu espírito de vida Mudarei a escravidão em liberdade Convertei-vos e credem no Evangelho Eis o tempo favorável Convertei-vos e credem no Evangelho Eis o tempo favorável Convertei-vos e credem no Evangelho Que participam pelo A12.com Aparecida ao vivo desta Eucaristia Com a salva de palmas bem bonita Bem-vindos Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Irmãos e irmãs O Senhor O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Com muita confiança Com muita humildade Vamos pedir perdão Senhor Deus Vosso amor e vossa verdade nos tocam profundamente Vinde nosso auxílio com vossa misericórdia e perdoai-nos Amém Senhor que nos mandastes perdoar-nos mutuamente Antes de nos aproximar do vosso altar Senhor Tem de piedade de nós Senhor Tem de piedade de nós Cristo Que na cruz destes perdão Aos pecadores Cristo Tem de piedade de nós Cristo Tem de piedade de nós Cristo Tem de piedade de nós Deus Pai bondoso Rico em misericórdia Tem de piedade de nós Tem de piedade de nós Tem de piedade de nós Perdoe os nossos pecados Cedei-nos progredir no conhecimento do mistério de Cristo E corresponder-lhe por uma vida santa Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus E convosco vive e reina Na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos dos séculos Amém Liturgia da palavra Deus nos fala A palavra nos destina ao mundo novo Querido por Deus E nos faz compreendê-lo E assim fazer parte de seu reino Ouçamos Leitura do livro do Gênesis Disse Jesus a Noé e a seus filhos Eis que vou estabelecer minha aliança convosco E com a vossa descendência Com todos os seres vivos que estão convosco Aves, animais domésticos e selvagem Enfim, com todos os animais da terra Que saíram convosco da arca Estabeleço convosco a minha aliança Nunca mais nenhuma criatura Será exterminada pelas águas do dilúvio E não haverá mais dilúvio Para devastar a terra E Deus disse Este é o sinal da aliança Que coloco entre mim e vós E todos os seres vivos Que estão convosco Por todas as gerações futuras Põe o meu arco nas nuvens Como sinal de aliança Entre mim e a terra Quando eu reunir as nuvens sobre a terra Aparecerá meu arco nas nuvens Então, eu me lembrarei De minha aliança convosco E com todas as espécies de seres vivos E não tornará mais haver dilúvio Que faça perecer Nas águas Toda a criatura Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Verdade e Amor 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 São os caminhos do Senhor Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos E fazei-me conhecer a vossa estrada Vossa verdade Vossa verdade me orienta e me conduza Porque sois o Deus da minha salvação Verdade e Amor Verdade e Amor Verdade e Amor São os caminhos do Senhor Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura E a vossa compaixão E a vossa compaixão que são eternas De mim lembrai-vos porque sois misericórdia E sois bondade sem limites, ó Senhor Verdade e Amor 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 são os caminhos do Senhor Leitura da primeira carta de São Pedro Caríssimos Cristo morreu uma vez por todas Por causa dos pecados O justo pelos injustos A fim de nos conduzir a Deus Sofreu a morte na sua existência humana Mas recebeu nova vida pelo Espírito No Espírito, ele foi também pregar aos Espíritos na prisão A saber, aos que foram desobedientes antigamente Quando Deus usava de longa-animidade Nos dias em que Noé construía a arca Nesta arca, umas poucas pessoas Oito Foram salvas por meio da água A arca corresponde ao batismo Que hoje é a vossa salvação Pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundice Mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência Em virtude da ressurreição de Jesus Cristo Ele subiu ao céu e está à direita de Deus Submetendo-se a ele anjos, dominações e potestades Palavra do Senhor Graças a Deus Louvor e glória a Ti, Senhor Cristo, palavra, palavra, palavra de Deus Louvor e glória a Ti, Senhor Cristo, palavra, 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 palavra de Deus O homem não vive somente de pão Mas de toda palavra da boca de Deus Louvor e glória a Ti, Senhor Louvor e glória a Ti, Senhor Cristo, palavra, palavra, palavra de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós, Senhor Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto E Ele ficou no deserto durante quarenta dias E aí foi tentado por Satanás Vivia entre os animais selvagens E os anjos o serviam Depois que João Batista foi preso Jesus foi para a Galiléia Pregando o Evangelho de Deus e dizendo O tempo já se completou E o Reino de Deus está próximo Convertei-vos e crede no Evangelho Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Que a leitura da palavra de Deus Ilumine nossa vida E perdoe nossos pecados Amém Caro Padre Ulisses E irmão Mário Missionários Redentoristas Saúde aos ministros da Sagrada Comunhão Equipe de leitores de Cântico Meu irmão, minha irmã em Jesus Cristo Presentes aqui no santuário E vocês que estão nos acompanhando E rezando conosco Pelos meios de comunicação Pelo aplicativo Aparecida Portal A12 Essa palavra forte Irmãos e irmãs em Jesus Cristo Foi Jesus que falou Vós sois todos irmãos e irmãs Filhos do mesmo Pai É o lema da campanha da fraternidade Fraternidade e amizade social É um lema e um objetivo de a gente viver a quaresma Para a gente chegar a Páscoa Para a gente ser livre do pecado Ter vida pelo Espírito Vida de ressuscitados É preciso viver como irmão e irmã em Jesus Cristo E a palavra de Deus nos ajuda a viver assim Vocês escutaram a primeira leitura Falou sobre a Arca de Noé Sobre o dilúvio E a Arca de Noé Recebeu oito pessoas e os animais Para se salvarem da grande enchente que teve Simbolizando o pecado da humanidade Foi lavado pela água E salvaram-se alguns E depois Deus colocou no firmamento Um arco-íris Para dizer assim Esse arco podia ser aquela Aquela arma Para matar toda a humanidade Mas Deus falou Olhando para o arco-íris Lembre-se Eu não quero mais Que a humanidade perca a vida Pela água Eu quero salvar a todos O arco-íris é um sinal Da aliança De um pacto que Deus fez Eu quero a vida de vocês Não a morte E a gente gosta de ver o arco-íris Admirar aquela beleza Que vem do céu e encosta na terra É como se Deus falasse assim Eu não quero mais matar ninguém Não quero que ninguém se perca Eu quero salvar a todos Quando eu era estudante de teologia O professor falava assim Para cada um de nós Deus Também quer fazer uma aliança O seu pecado arrependido O sinal do perdão de Deus Da misericórdia de Deus É uma arma que você pendura Na parede da sua casa Cada vez que você peca E se arrepende Deus parece que coloca Na parede da sua casa Uma arma Que podia matar você Por causa do pecado Mas Ele quer salvar você Então essa arma Fica um sinal Da aliança de Deus Eu quero a vida sua Não quero a morte A gente pode pensar Sua parede está Carregada de armas O sinal da misericórdia de Deus Mas aí vem São Pedro na primeira carta dele Fala que Deus Levantou outra arma Para ser um sinal de Um sinal De misericórdia Para toda a humanidade É outra aliança Que Deus fez Olha a cruz Cada vez que a gente Olhar para a cruz Pense assim Eu que devia estar lá Eu que devia Por causa dos meus pecados Ser crucificado Ser morto Mas o Filho de Deus Veio em meu lugar E ofereceu a sua vida Por nós Para que ninguém se perca Tem aquele canto Que fala Olhe para a cruz Esta é a minha grande prova Ninguém te ama Como eu Certamente vocês já foram Para o morro do cruzeiro De longe Na estrada De longe a gente vê o cruzeiro Cada vez que você vê o cruzeiro Faz o sinal da cruz No seu corpo Pense É a aliança de Deus Que fez para com a humanidade Eu não quero que ninguém se perca Por isso Ele deu a vida por nós Para perdão de nossos pecados Isso aconteceu Na sua vida Na minha vida No batismo No batismo Deus lavou o pecado E trouxe vida divina E Deus mora dentro de nós O Espírito Santo está dentro de nós Nos convidando Para a gente Viver de um modo novo Não do pecado Não da carne Não do egoísmo Não da ganância Não do ódio Não da injustiça Agora a palavra de Deus Nos ajuda mais ainda No Evangelho As palavras que Jesus disse hoje Essas palavras Percorrem toda a pregação dele Nos três anos que ele Foi de aldeia em aldeia Cidade em cidade Ele foi dizendo Esse conteúdo Gente As promessas do Antigo Testamento Já passaram Estão sendo cumpridas agora Tudo que foi falado O Antigo Testamento Sobre o Messias Sobre a ideia Que o Pai Tinha De mandar um Salvador Estão sendo cumpridas O Reino de Deus Está no meio De vocês Agora O que é o Reino de Deus? É Jesus O Filho de Deus Nos amando Nos perdoando Trazendo vida Alegria Esperança Perdão Ânimo Coragem Ninguém está condenado Pela presença de Jesus Mas há uma condição Convertam-se Mudem de vida De mentalidade Aceitem a proposta de Jesus Qual que é a proposta de Jesus? Ama a Deus Coloque Deus em primeiro lugar E ame o próximo Perdoe Acolha Olha a campanha da fraternidade Fraternidade e amizade social Seja humano Seja fraterno Tenha um coração bom Misericordioso Acolha a todos Acolha a todos Como irmãos e irmãs Acreditem nessa boa nova Como Jesus é bom Como Jesus é amigo Lembrando isso para nós Ele veio do céu Com essa mensagem De esperança De paz De alegria Feliz aquele que Aceita a proposta de Jesus E nós todos Que estamos aqui Na casa da mãe Junto com Nossa Senhora Nós queremos Ouvir o conselho da mãe Que ela diz no Evangelho Façam tudo Que meu filho disser Melhor conselho De uma mãe Faça o que Jesus pede O que ele pede? Primeiro Converta-se Diante da misericórdia dele Diante da bondade Diante da oferta Do amor dele Deixe que o seu coração Seja arrastado Atraído por ele E viva no amor Viva na caridade Na fraternidade Obrigado a mãe Por esse conselho Obrigado Jesus Porque o Senhor Se tornou Pecado em nosso lugar O Senhor Assumiu As nossas dores Nossos pecados E nos perdoa Queremos viver Na amizade Queremos ser discípulos Do Senhor E com isso Queremos também Levar essa boa mensagem Para os outros Com nosso testemunho De vida Obrigado Obrigado Jesus Obrigado Maria Porque nos ajuda A viver Como discípulo e discípula De Jesus Amém Eu convido vocês Ficarem de pé E eu vou perguntar E você responde A grande profissão De fé Como é bom ter fé Acreditar No que Jesus Falou Eu pergunto Você diga assim Creio Levantando na hora A mão direita Você crê Que Deus É Pai E Mãe Que nos ama Que criou o céu E a terra E a terra Para nós Creio Com mais coragem Você crê em Jesus Cristo Filho de Deus Que nasceu Da Virgem Maria Passou pelo mundo Fazendo o bem Mas foi rejeitado Crucificado Morto Sepultado Mas ressuscitou Ao terceiro dia E está vivo Intercedendo por nós Creio 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 No Espírito Santo Que mora dentro de nós Nos santifica E nos ajuda A continuar a missão de Jesus Creio Creio Na Santa Igreja Católica Que é sinal de salvação Para todos nós Creio Você crê Na comunhão dos santos No perdão dos pecados Na ressurreição da carne E na vida eterna Creio 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 Mãe de Jesus Mãe da Igreja Nossa Mãe Creio Esta é a nossa fé Recebemos no batismo Queremos crescer na fé Na esperança E na caridade Para um dia chegarmos A eternidade Amém Amém Palavra de Deus Se torna oração Nós vamos fazer as preces Após cada prece Nós vamos responder o refrão Senhor por vosso amor Escutai-nos Todos Senhor por vosso amor Escutai-nos Fazei vossa igreja Ser cada vez mais Sacramento de vosso reino E fiel Defensora da vida E da justiça Senhor por vosso amor Escutai-nos Educai nossas comunidades Na vivência do Evangelho Na prática da caridade E da justiça Senhor por vosso amor Escutai-nos Tornai-nos Tornai-nos sempre Desejosos Da vivência dos valores Insubstituíveis De vosso reino Senhor por vosso amor Escutai-nos Dá-nos a graça De viver bem O tempo da quaresma E caminhar com Cristo Para a vida Senhor por vosso amor Escutai-nos Na caminhada Para a Páscoa Na caminhada Para a eternidade Nesta quaresma Nós somos tentados Como Jesus foi Para que tenhamos A força Do Espírito Santo Que nos leve A vencer as tentações E a praticar a caridade Rezemos ao Senhor Senhor por vosso amor Escutai-nos Ó Deus Que nossa vida Seja proclamação Contínua De vossa bondade E misericórdia Convertei-nos Ainda mais Para o seguimento De Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Amém Liturgia Eucarística Com Cristo Ao Pai Vamos apresentar Aqui no altar O pão e o vinho Que irão transformar Para nós No corpo E no sangue De Cristo Você também Pode participar Desse ofertório Colocando aqui no altar A sua vida O seu trabalho A sua romaria Os seus familiares Tudo aquilo que você tem Tudo aquilo que você é Junto com esse pão E esse vinho Ofertada Para o Senhor E você que está aqui no santuário Pode fazer também O seu gesto concreto Colocando as suas ofertas Nesses copos Que se encontram Ao longo dos corredores Assim você estará ajudando Na obra missionária Deste santuário Enquanto ofertamos Cantemos Número 14 Do folheto Bendito és tu Ó Deus Criador Revestes o mundo Da mais fina flor Restauras o fraco Que a ti se confia E junto aos irmãos Em paz o envias Ó Deus Do universo És pai Senhor Por tua Bondade Recebe o louvor Ó Deus Do universo És pai Senhor Por tua Bondade Recebe O louvor Orai Irmãs Irmãos Para que a nossa vida A vida de nossos entes queridos Nossa Romaria Nossas famílias E o sacrifício de Jesus Sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem De toda a sua santa igreja Nós vos pedimos Senhor Fazer que o nosso coração Corresponda a estas oferendas Com as quais iniciamos Nossa caminhada para a Páscoa Por Cristo Nosso Senhor Amém A grande oração eucarística Que começa agora Vamos agradecer ao Pai Que nos ama Que nos dá Jesus E Jesus Vai estar presente Renovando a sua doação De vida por nós E o Espírito Santo Faz acontecer a salvação Vamos responder com amor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Temos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é digno e justo É nosso dever e salvação Dar-vos graças Sempre Em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Por Cristo Nosso Senhor Jejuando 40 dias Jesus consagrou A observância quaresmal E desarmando As ciladas Da antiga serpente Ensinou-nos A vencer O fermento Da maldade Para que pela Para que pela Digna celebração Do mistério pascal Passemos um dia A Páscoa eterna Por isso Hoje e sempre Com a multidão Dos anjos dos santos Com o hino de louvor Nós vos aclamamos Cantando a uma só voz Santo Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a Vossa glória Osana nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Osana nas alturas Vamos pedir ao Pai do céu Que envie o Espírito Santo Para transformar o pão e o vinho No corpo e sangue de Jesus Na verdade Na verdade, ó Pai Vós sois Santo E fonte de toda a santidade Santificai, pois, esses dons Derramando sobre eles O vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Enviai o vosso Espírito Santo Estando para ser entregue Abraçando livremente a paixão Jesus tomou o pão Pronunciou a bênção de ação de graças Partiu e o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo No fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Dando graças novamente O entregou a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós E por todos Para a remissão dos pecados Fazei isto em memória de mim Mistério da fé e do amor Todas as vezes que comemos deste pão E bebemos deste cálice Anunciamos Senhor a vossa morte Enquanto esperamos a vossa vinda Vamos oferecer Jesus ao Pai Vamos agradecer Celebrando pois o memorial da morte E ressurreição do vosso filho Nós vos oferecemos ao Pai O pão da vida E o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornasteis dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir Aceitai ó Senhor A nossa oferta Agora pedimos o Espírito Santo Sobre nós para vivermos unidos Suplicantes vos pedimos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo O Espírito nos ona num só corpo Lembrai-vos Pai Santo Da vossa igreja que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Na unidade Em comunhão com o nosso Papa Francisco Com o nosso Arcebispo Dom Orlando Com os bispos das nossas dioceses E do mundo inteiro Os presbíteros Os diáconos Todos os missionários E ministros do vosso povo Lembrai-vos ó Pai Da vossa igreja E lembrai-vos também Na vossa misericórdia De todos os nossos irmãos e irmãs Que adormeceram Na esperança da ressurreição Todos aqueles que partiram desta vida Nossos familiares Amigos Os que faleceram Durante esta semana passada Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Concedei-lhes ó Senhor A luz eterna E enfim nós vos pedimos Tende piedade de todos nós Dá-nos participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com São José Seu Esposo Com os Apóstolos Santo Afonso São Geraldo Todos os santos Que neste mundo Viveram na vossa amizade Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Estenda sua mão Estenda sua mão para o altar Amém 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 A última parte da missa A comunhão É a nossa resposta A salvação que está aqui Eu pergunto Vocês querem a salvação Que está aqui Então Rezemos todos os dias A oração do Pai Nosso Esse programa de vida Que Jesus deixou Para a gente Rezar e viver Vocês querem mesmo A salvação que está aqui Então Procuremos Comungar Sempre Jesus E viver em comunhão Com os irmãos Rezemos com fé Pai Nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos os males Ó Pai Dá-nos hoje A vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres Do pecado Protegidos De todos os perigos Enquanto aguardamos A feliz esperança E a vinda De nosso Salvador Jesus Cristo Vossa é o reino O poder E a glória Para sempre Pedindo a paz Para o seu coração Para a sua família A paz Para o nosso mundo Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé Que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz de Jesus Esteja sempre Esteja sempre convosco O amor de Cristo Nos uniu Em silêncio Em silêncio Deseje a paz de Jesus A uma pessoa que você conhece Está precisando Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz O reino de Deus Está em nosso meio É Jesus Convertamos-nos Para Ele E vivamos A vida nova Que Ele ensinou É Jesus O Cordeiro de Deus Que perdoa Que tira o pecado do mundo Senhor Eu não sou digno De que entreis Em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo O corpo e o sangue do Cristo Nos guarde E nos preparem Para a vida eterna Amém Momento da comunhão Você que vai receber Jesus Pode aproximar E ao longo dos corredores Os ministros Estão distribuindo A santa comunhão Procure comungar Na frente do ministro E depois Afaste um pouquinho E dar lugar para os outros também Possa comungar Com tranquilidade Enquanto comungamos Com fé e amor Cantemos Número 19 Do nosso folheto O homem não vive somente de pão Mas de toda palavra A palavra da boca de Deus O homem não vive somente de pão Mas de toda palavra A palavra da boca de Deus Mas de toda palavra da boca de Deus A lei do Senhor Deus é perfeita Conforto para a alma Conforto para a alma O testemunho do Senhor é fiel Sabedoria dos humildes O homem não vive somente de pão O homem não vive somente de pão O homem não vive somente de pão Mas de toda palavra da boca de Deus Mas de toda palavra da boca de Deus É puro temor do Senhor É puro temor do Senhor Imutável para sempre Os julgamentos do Senhor são corretos E justos igualmente O homem não vive somente de pão O homem não vive somente de pão Mas de toda palavra da boca de Deus Mas de toda palavra da boca de Deus Que vos agrade o cantar dos meus lábios E a voz da minha alma Que ela chegue até vós, ó Senhor Meu rochedo e Redentor O homem não vive somente de pão Mas de toda palavra da boca de Deus Mas de toda palavra da boca de Deus Graças e louvores se dê a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dê a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dê a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Momento de ação de graça Você agradecer a Deus por esta Eucaristia Esta oportunidade de estar aqui no Santuário No dia de hoje Agradeça pela sua Romaria, pela sua vida Por tudo de bom que está acontecendo com você Nesse dia E nós estamos vivendo já o primeiro domingo Do tempo da quaresma Nós vamos rezar agora A oração da campanha da fraternidade Deus Pai Vós criaste todos os seres humanos Com a mesma dignidade Vós os regastastes pela vida Morte e ressurreição Do vosso Filho Jesus Cristo E os tornastes filhos e filhas Justificados no Espírito Ajudai-nos nesta quaresma A compreender o valor da amizade social E a viver a beleza da fraternidade humana Aberta a todos Para além dos nossos gostos Afetos, preferências Num caminho de verdadeira penitência e conversão Inspirai-nos um renovado compromisso batismal Com a construção de um mundo novo De diálogo, justiça, igualdade e paz Conforme a boa nova do Evangelho Ensinai-nos a construir uma sociedade solidária Com exclusão, sem exclusão Indiferença, violências e guerras E que Maria, vossa serva A nossa mãe Nos eduque Para fazermos vossa santa vontade Amém Oremos Ó Deus Que nos alimentastes com este pão Que nutre a fé Incentiva a esperança E fortalece a caridade Dai-nos desejar o Cristo Pão vivo e verdadeiro E viver de toda a palavra Que sai da vossa boca Por Cristo Nosso Senhor Amém Agora vamos voltar o nosso olhar Lá para o nicho de Nossa Senhora Estender a sua mão E fazer a nossa consagração A Nossa Senhora Aparecida Ó Maria Santíssima Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios Sobre todo o Brasil Sobre todo o Brasil Eu Embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve e propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por mãe No ditoso número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos, amar-vos E dar-vos graças no céu Por toda a eternidade, assim seja Acerando para Nossa Senhora Cantemos, dai-nos a bênção, ó Mãe querida Dai-nos a bênção, ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Daí-nos a bênção, ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Confirmem a bênção com o Amém Deus Pai de misericórdia Conceda a todos vós Como concedeu ao filho pródigo A alegria do retorno à casa Amém O Senhor Jesus Cristo Modelo de oração e de vida Vos guie nesta caminhada quaresmal A uma verdadeira conversão Amém O Espírito de sabedoria e fortaleza Vos sustente na luta contra o mal Para poderes com Cristo Celebrar a vitória da Páscoa Amém Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida A Rainha Padroeira do Brasil Pela intercessão de São José Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Glorificai o Senhor com vossa vida Ide em paz E o Senhor vos acompanhe Graças a Deus E agora uma salva de palmas Bem bonita Nossa Senhora Viva Nossa Senhora Aparecida Viva Cristo Viva os Romeiros de Nossa Senhora Mais palmas Mais palmas a Nossa Senhora A você que rezou conosco através do aplicativo Aparecida E também pelo A12.com Nosso muito obrigado Continue ligado conosco E você que está aqui no santuário Logo após o canto final Nós vamos dar a bênção para os objetos Cantemos o nosso cântico final Conduzidos a este deserto Deus nos chama à libertação Da indiferença e divisão Onde está tua irmã, teu irmão Eis a hora, o reino está perto Crê na palavra e na conversão Descubra